Não, você não é meu filho e você não vai brincar no parquinho com as crianças Toma, 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 você tem que sair daqui garoto, olha aqui pra você, olha aqui, toma, toma Você com esse cabeção não cabe no escorregador Que tristeza agora, eu tô mãe do trecho, o papai tá me expulsando do parquinho Tá bom, eu vou pegar o kart e ir embora Não, larga esse kart, esse kart é meu e você não vai andar nele Você me deu de presente, papai, eu vou andar nesse kartzinho e você não vai fazer coisíssimo alguma Ah é, você vai ver o que é bom pra tosse, bebê vê não, vem cá, vem cá Ah, fala homem aranha, o que você quer? Bom, eu quero que você dê um jeito no bebê aranha mal educado Não papai, você tá mandando um cara me bater, sai fora, quer saber? Vamos então, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vai bater, toma, eu não consigo te acertar, você é muito cabeçudo Ah, toma, quer saber? Eu vou pegar minha espada agora, toma, você vai me bater, quer saber? Toma Ah, eu vou fugir daqui, o pai meu é maluco, cara Ihá, fugi Ai, eu quero minha mamãe Garotas, eu não gostei nada disso, mas o bebê aranha não está mais aqui pra nos incomodar Aquele peste foi embora Ei, homem aranha, você fez muito bem Você está hipnotizado pela... Pela gente Você está hipnotizado, aranha E você jogou seu filho pra fora Sim, madame, estou hipnotizado Ai meu Deus, o bebê aranha está sendo expulso quando ele não desceria Culpa dessas lambigóias Ai, esse tubarão vai me devorar É, vai, acaba com ela, acaba com ela Eu estou com muita fome, eu vou te devorar Vai, alguém me ajuda Ai, como é bom fazer xixi O que é isso? Aqueles vilões estão acabando com a tia, Cora Minha vida já é triste tristeza E pelo menos eu vou fazer isso de bom Quer saber? Liga a carte Toma! Toma seus monstros! Toma! Toma, quer saber? Toma essa bomba aí, Cora! Toma essa bomba aí, Cora! Acabei com tudo! Garotinho, eu te odeio, você me explodiu! Oh tia, ninguém gosta de mim! Eu ajudei a tia! E ela brigou comigo! Vida cruel! Ai, por que você hipnotizou o aranha? Ai garota, por que? Eu hipnotizei aquele bocô do homem aranha Porque o filho dele estava trolando o meu na escola, você acredita? Ai garota, ele estava trolando Tava, garota, falando que o meu filho não madurou ainda Por isso eu fiz isso com o aranha E assim de quebra a gente tem ele como namorado, né? Você se espete, porque eu quero ele só pra mim Ai garota, ele é dividível Vamos dividi-lo, senão você... Toma! Briga de amigas! Que vida cruel, coro! Meu papai me simplesmente tirou do parquinho e não me quer como... Ai, como filho dele! Deus, ajude esse bebezinho triste! Olá bebezinho, seu desejo é uma ordem? Eu sou o carro amaldiçoado E eu estou aqui para te ajudar Ou melhor, devorar Calma lá, calma lá, agora, calma lá A minha vida já está muito triste pra você me devorar Mas eu estou com fome, como iremos resolver isso? Ai meu Deus, o bebê alanha está ali sozinho correndo perigo Eu vou ajudar ele Ei carro amaldiçoado, mão pra cima Hã? Hã? Quem é essa garotinha? Hã? Tífone, o que você está fazendo aqui? Eu vim te ajudar, bebê alanha Ah, duas crianças, que... prato perfeito Calma lá, calma lá, não nos mate, coro! Pala de ser xolão, bebê alanha Olha que arrombiçoado Nós temos o homem alanha A olequina e a shihuk pra você devorar É muito melhor que duas crianças Ah, pensando bem, isso é melhor Então, me dê em eles Tá bom, vamos entrar em você Yeah, vamos entrar em você agora Nós vamos no parquinho acabar com meu papai que está infectiçado E as namoradas dele Ah, que delícia tomar esse sol com as minhas gatinhas Ai aranha, ainda bem que você acabou com aquele pepe aranha É, agora só tem mais três e as crianças do bem brincando Ah, espera aí, por que vocês expulsaram meu filho? Ai aranha, isso não é pra perguntar agora Porque nós não queremos ele aqui Nós não queremos aquele... Porque nós não queremos ele... Ah, eu sou apaixonado por vocês Se é assim que vocês querem Ei, crianças Chegou a hora de abastecer Tô com fome Ai, cara Aqui, ó Ainda bem que tem um posto de gasolina Bem aqui pra gente abastecer Que tipo de gasolina você quer? Com mão ou aditivada? Ha, 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 ha A minha comida não é essa que você tá pensando Ha, 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 ha Eu vou explodir essa loja E eu vou acabar com esse posto de gasolina Porque eu odeio ele Ai, socorro Eu vou mandar mensagem pra polícia Tem um criminoso ali Ai, tia Que barulho era esse? Criminoso aonde? Carro amaldiçoado O do Ed Verde quer explodir tudo ali, cara E ele é o combustível que eu preciso Ah, e você devore ele Se eu desejo Se eu desejo é uma ordem Entra, Tiffany Engole ele, cara Toma, do Ed Verde Opa, errei Agora eu vou passar por cima de você Do Ed Verde Toma Agora o carro vai te devorar Vai lá, carro Vai, vai, vai Ah, esse cara Você devorou ele Só sobrou a mazuca Você é demais, Pepe Aranha Agora vamos devorar o seu papo Vai Eita, Bruno Vamos Eu odeio o Pepe Aranha Então, crianças Vocês não podem deixar ele entrar aqui, tia Eu gosto dele É, meu amor Por que ele não pode entrar e brincar aqui? Esmente é porque eu não quero E ele vai embora daqui Ah, tia, 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 tia Ha, ha, ha Eu vou ficar aqui de longe Pra proteger todo mundo Ha, ha, ha Carro, nós estamos chegando Coro Aqui é o parquinho Agora nós só temos que procurar Quem você vai devorar Olha ali na frente, Pepe Aranha Chegou que eu quero devorar os bebês também Não, não, pera aí Os bebês é muita brincadeira Agora você vai devorar só os adultos Entra aí, entra aí É, pão, Pepe Aranha Aí, agora vai Carro, vai, carro, vai Ahu Devora eles Ai, amor, o que aconteceu? Ai, nós vamos atacar Ai, ela foi engolida Ah, o bebezinho veio com aquele carro amaldiçoado Toma, toma, toma Toma Ha, ha, ha Explodiu tudo Shhh Ai, cara Quem fez isso? Foi a aula equina Eu já sei Toma bolinha de neve Toma bolinha de neve, pilua Toma bolinha de neve Toma bolinha de neve Isso é pra você aprender a ser uma pilua Você acabou com a gente? Ah, o que tinha nessa bolinha aqui? Toma, toma O que que tinha? Nada, clara Salvei todo mundo E salvei o papai Pronto Agora eu sou feliz pra sempre Um beijo E deixa um super like